Na aventura de hoje eu fiquei sabendo que o nosso querido amigo Bebê-Aranha vai levar uma mordidela de algum dos cachorros da Patrulha Canina. Galera, eu tô muito ansioso pra ver isso acontecer, porque tadinho do Bebê-Aranha, né mano? Eu não quero saber o que ele vai fazer pra isso acontecer com ele. Ah, doideira. É, eu sou a vingança. Ah, 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 ai meu Deus, eu estou andando na cidade no escuro. Meu papai nunca me ensinou a andar no escuro. Ah, e nem... Ah, eu sei o que eu tenho. Uma lanterninha, aonde eu posso iluminar tudo. Bacon Trip Cheese Milk, 2 dólares e 45. Eu vou comer esse negócio, hoje vou almoçar, bem que... Ah, não, desculpe almoçar, porque hoje é noite ainda. Ai meu Deus, eu isso é essa noite, tá deixando minha cabecinha maluca. Ah, bem que eu tenho um cabeção que pensa em muitas coisas. Ah, quer saber? Ai, eu não posso por aqui, eu não posso por aqui, por onde que eu vou? Eu já sei, eu vou tentar subir nessa árvore pra ver se dá tudo certo. Ai, 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 é muito difícil de escalar uma árvore. Eu vou ter que procurar um abrigo seguro nessa noite madrugada. É, galera, parece que no vídeo de hoje um cachorro da patrulha canina vai acabar beiçando o bebê aranha. Ou seja, mordendo ele, exatamente. Vai ser uma loucura do caramba. Fique no vídeo até o final pra gente ver qual cachorro que vai morder ele, porque eu tô muito curioso e eu quero saber o motivo da mordida também. Então, bora ver isso daí. Vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games, porque tem três aventuras super divertidas todos os dias pra gente dar muita risada aqui juntos. Beleza? E bora lá! Ai meu Deus, e essa casareba? Meu Deus! Tá vindo um som daqui, eu vou entrar aqui. Quem é você? Eu sou a vingança! O morcego preto! Homem morcego, socorro! Eu sou a vingança! Eu sou a justiça! Eu sou a vingança! Eu sou a vingança! Lá, 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 lá! Ai, ai, como é legal ser o Ryder da Patrulha Canina aqui no... O que me achou, o que me achou? Hã? Alguém me achou! Bebê aranha, o que que tá acontecendo? O que que houve? Ryder, ai, eu encontrei o Batman e ele me fez caramba aqui machucar. Ai, meu Deus, as malditas crianças com essa imaginação fértil. O Batman não existe, bebê aranha! Isso é coisa lá de filme, cara! Ai! Eu vi ele, rapaz! Eu vi ele com meus próprios olhos! Mas ele não existe, tá? Ai, droga, olha, agora você já tá bem já? Você... Não, eu não preciso da sua ajuda, me ajuda! Por que que você tava deitado aí no chão, então, seu maluco? Eu caí ali de cima! Ah, agora, de dia, já? Hã? Caraca, tá de dia! Ah! Ai, meu Deus, eu fiquei a noite toda aqui! Será que alguém fez alguma coisa comigo? Você caiu e desmaiou, então, né, bebê, seu imbecil? Sim, eu fiquei aqui a noite toda desmaiado! Ai, caramba! Tá, olha só, tem que tomar mais cuidado por onde você fica, hein? Ai, agora eu tenho que ir lá porque eu tenho que cuidar dos meus cachorros porque eles estão com raiva! Ai, droga! E aí, tia? Ai, eu vou te ajudar! Ajudar? Cuidado dos cachorros! Mas por que que você quer me ajudar? Você quer me ajudar porque eu te ajudei ali agora? Eu não tenho amigos! Você não... Você não tem nenhum amigo, bebê-aranha? Ih, fala baixo! Eu não tenho amigos! Ah, eu tô com pena de você agora, cara! Por que que você não tem nenhum amigo? Ah, quer ver como que eu interajo com eles? Olha como que eu interajo com seus... E aí, cara, você quer ser meu amigo? Vamos ver se você aguenta um tiro de gozo! Mas assim você não vai conseguir nenhum amigo mesmo, né, bebê-aranha? Ah, verdade! E você? Você quer ser meu amigo? Ah, eu acho que eu não quero não, sabe por quê? Porque você vai me tacar uma bazuca e eu não quero saber disso! É melhor eu ir embora sozinho e eu espero que você não me espione, hein, seu vagabundo? Ai, ai! Yes, eu fui embora! Eu vou seguir ele bem devagarzinho aqui, ó! Tomara que ele não me veja! Hã? 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 Ele caiu, esse otário! Hã? Hã? Hum, tem um carro aqui! Hã? Vou pegar ele! Hã? Eu vou entrar assim... Vou entrar com ele sem ele ver! Ai, ai! Legal! Ai, ai! Muito bom dirigir esse carro sozinho! Ai, ai! Agora eu vou lá para o lugar onde vai aparecer o Ryder, quer dizer, o Rebel e a Sky, porque lá vai estar os dois cachorros! Aqui, eles estão aqui, ó! Eles vão aparecer aqui, aqui nesse beco, exatamente por aqui! Deixa eu descer, deixa eu me esconder primeiro, deixa eu me esconder! Hã? Ai! Que barulho foi esse? Deixa eu me esconder! Ai, 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 ai! Tô preso, tô preso, tô preso! Hã? Hã? Aqui! Pronto, 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 pronto! Aqui! Eu achei que eu tinha visto alguma coisa, mas parece que eu não vi nada! Ok! Agora aqui, os cachorros devem sair de dentro dessa lata de lixo! Rubble! Sky! Hoje estão lá dentro! Vem, vem! Vou puxar vocês! Vou puxar vocês! Apareçam! Apareçam aqui no meu pé! Anda, anda, anda! Oi, Skye! Agora vem Rubble! Yes! Legal! Vocês ainda estão com raiva, cachorros? Ai, caramba! Ai, calma! Não me mordam, por favor! Não me mordam! Ai, eles estão com raiva! Eu vou ter que pedir ajuda de um adestrador, talvez! Olha como ele tá! Rubble! Ele tá sentindo o cheiro de alguma coisa por ali! Rubble, cuidado com o que você cheira! Cuidado com o que você cheira, Rubble! Skye, cuidado! Aqui! Eles estão cheirando a roda do carro! Algum cachorro deve ter mijado nela! Socorro, socorro! Não tem nada! Não, não! Tem algum invasor por aqui? Bebê-aranha! Eu te encontrei! O que é que você... Bebê-aranha, o que é que você tá fazendo? Os cachorros vão te morder! Eles vão te morder! Cuidado! Por que eles iriam me morder? Você é amigo! Amigo! Calma! Eles estão com raiva! Eles estão sentindo o cheiro do Batman em você! Era verdade! Tudo que você falou! Eles foram treinados para caçar o Batman! Ai, droga! Não, não morda! Parou, parou, parou! Rubble, parou! Skye! Amigo, amigo! Amigo, amigo! Eles são amigos! Graças a Deus! Eles não me mordem! Ah, é verdade! Mas eles estão rosnando agora! Tá ouvindo esse efeito sonoro? O quê? Não, não! Esse não! O João tá botando! Ó, ó! Nossa! O cachorro tá muito puto! O Rubble tá muito bolado! Ele tá... Ele tá rosnando! Calma aí, bebê-aranha! Fica calmo! Eles não vão te atacar! Eles não vão te atacar! Ai, não! Rubble, para de morder ele! Rubble, para, Rubble! Sacou! Ah, Rubble! Sacou! Ai, eles mataram o bebê-aranha! Eu vou ter que fugir desses cachorros! Sai daí, Xuxa! Ai, corre! Galera, parece que essa parada deu muito errada! O Rubble acabou mordendo o bebê-aranha e ele caiu lá no chão! Não sei o que rolou com ele e ninguém vai ficar sabendo! Mas vai deixando seu joinha! Espero que vocês tenham se divertido com essa história! Tamo junto! Até a próxima e tchau!